Valeu. E aí, trouxe? Claro, claro que eu trouxe ele aqui. O CD e a ficha de inscrição, que eu quis fazer uma surpresinha pra você, né? Ah, obrigado, Débora, obrigado mesmo. E as cópias, você fez? Fiz, claro que eu fiz. Só que tá na minha casa. O importante é que tá aqui a ficha e o CD, tudo prontinho pra você fazer a inscrição. Isso é demais. Ah, olha só, vê se não perde, tá? Porque, sei lá, eu fiz com tanto carinho, enfim, guarda num lugar seguro. Tá? É melhor você nem abrir mais o envelope. Não, pode deixar que eu não mexo mais. Agora, amanhã de manhã, eu levo direto no balcão do festival e... a sorte tá lançada, né? Vou lá. Silpa, espera. Não esquecem tudo. Tem que tirar nota boa na prova, hein? Ô, Peixinho, pede pro Bodão também mandar um pouco de notícia, tá? Ah, lá, 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 lá. Três, acera agora, agora. Vai começar. Ô, o que que foi? Tá louca? Ô, dois, dois, o que que você pensa? O que você tá fazendo, hein? Gente, tá na hora da meditação do Marra Fichy. Ele não pode ficar exposto assim, as ondas da televisão. Que isso? Vai ter que assistir esse jogo em outro lugar. Não tem jeito. Eu peguei esse CD e a ficha de inscrição, botei dentro do envelope, lacrei e ele nem percebeu, entendeu? Claro, né, Débora? Ele confia em você, né, minha filha? Ó, moço, dá uma pipoca doce, ia fazer mal. Mas não importa. O importante é que ele engoliu e pronto. Ele vai mandar um CD virgem, vai ser desclassificado e, finalmente, adeus, música de coisinha. Tá, tá. Até aí tudo bem. Mas tem uma coisa que eu não entendi. Como é que você vai fazer pra resolver... Muito obrigada, viu? Como é que você vai fazer pra resolver o tal do problema das cópias do CD? Ah, sei lá. Eu tô empurrando com a barriga, por isso é que esquece. O que? Eles são uma final. Tá doida de vez? Já sei. Deve estar comendo ração de peixe, né? Deve ser isso. Assim não dá, gente. Gente, desculpa, tá? Mas eu sou a guardiã do Marra Ficha e eu tenho que usar pelo meu mestre. Não dá pra assistir o jogo aqui de jeito nenhum. Não dá. Tá bom. Tá bom, guardiã. Então vamos lá pra mediateca, né, gente? Vamos lá. Andréas! Andréas, você não, né, amor? Como eu não quero? Também quero ver o jogo. É final. Não posso perder. Amor, você esqueceu que você também é guardiã do Marra Ficha? Você não pode decepcionar o nosso mestre, que é isso. Logo agora que a sua energia tá tão super gracinha. É, né, gracinha? Tá, tá bom. O que a gente tem que fazer? Falei. Tá. Fecha os olhos. Aí senta. As mãos assim. Assim. Véspera fundo. Solta. E essa nos tentam superar, Toda as mãos assim, Todas as mãos assim. E nós. E nós. Todos escolhemos. Para vivermos as vidas na América. Estava no caminho aí eu decidi voltar, pra fazer uma capa pro CD, né? Ficar uma coisa mais profissional. Beleza, Guga. A capa vai ficar maneira, cê vai vir? Irmão, vou te falar... Essa música não sai da minha cabeça. Impressionante. Eu acho que vai bombar no festival. Tomara, Tomara. Mas sabe o que eu achei estranho? A Débora nem se ligou que a música não era pra ela. Ela não falou nada, nem tocou no assunto. Bom, Guga, de repente é cisma nossa também, né? Ah, é. Só sei que essa capinha vai ficar profissional. Aí, Guga, vamos escutar a música de novo enquanto termina de imprimir? Vamos lá. Ô... Ô, Hayley, que que é isso? Ué... CD vazio? Então, minha querida filha, a partir de agora, a Rita de Cassia irá namorar conosco. Bom, Débora, eu acho que vamos nos dar muito bem. Eu tenho certeza que sim. E seremos uma família unida e feliz. Que bom. Então eu posso terminar de me arrumar pro colégio? Filha, você não vai dar um beijinho na minha futura esposa? Seja bem-vinda, então. Vocês vão demorar muito pra se casar? Não, espero que não. Hoje mesmo, meu amor, Rita de Cassia, sairemos à procura do nosso anel de noivado. Nós dois estamos ansiosos para nos casar enquanto é. É, como eu imaginava, galera. Seu CD virgem não tem nada aqui. Meu irmão, que vacilo isso. A Débora deve ter colocado o CD errado. Foi ela que fez as cópias. Ô, Gumbu, então corre. Voa. Vai lá ver se tem alguma cópia em casa, né? É, até porque não tem mais nada nesses computadores. Eu sabia. Eu sabia que eu não devia ter deixado o CD massa com a Débora. Bom, agora eu vou ter que correr, vai. Vai dar tempo de fazer a inscrição. Vai cuidar de tudo. Vai decorrer. Olha que o tempo tá passando, corre.